Meus queridos, se liga no sorvetinho sapeca. Aqui é na manivela, meus queridos. Você não assusta não, que nós estamos trabalhando. Sorvetinho, bora lá onde, né, vai? Bora no Fabio Zucco, né? Bora lá, bora lá. Bora lá, meus queridos. Mas aquele banco traseiro, as costas dele não passam disso, né? Ele não faz assim, não. Porque ele é de carga, né? Por ele ser de carga, é mais barato o imposto, né? Isso, isso, isso. O 11 é tudo de carga, né? Vai que tá calado demais. Meu querido, foi filmando de costas não. Eu gravo, eu gravo tudo. Aqui, ó. Ah, essa é a daquela, né? Ela vai duas, né? Não, aqui eu gravo de repente. Entendeu? Dá um oi. Eu dou se eu quiser. Ah, desculpa aí, então. Uou, chama neném. Toma, galera. Olha o tamanho daqueles pneus lá. Esse aí é o que tava, não é? Não, aquele é o japonês que passou pra mim. Ele é 37. Meus queridos, olha aqui, se liga na situação. Asinha, linguiçinha, piquinha. Vai botar, botar, botar. Live do Fabio Zuc. Live, live do Fabio Zuc. Deixa eu lavar aqui a barata. E é o seguinte, seu rodelho tá na coquinha. Aí já vejo, já vejo a pedido. Cabelinho. Cabelinho. Cabelinho, cabelinho. Isso, até cabelinho não encontra aqui. Que hora que foi? Na live. Pessoal caso que eu não vivo. Eu vou ver. Eu vou ver depois. Meus queridos. Vai ter um vídeo lá, senhor Adinho, que eu vi que você tava com o cabelão parecendo de leão. Agora tá bom. Antes tava meu armadão. Meus queridos, enquanto o Fabio Zuc tá no trabalho, lembra que o canal dele tá na descrição. E é isso. Picainha tá como? Joga lá, mano. Minha nossa. Não, não lava a mão, não. Senão não dá o gosto. É, vai lá na mão, Viante. Não, tá vindo. Não, tem que ir. Eu não confio. Olha, mão peluda danada. Um pouquinho de pelo vai mesmo, senhorasso. Tem um latão da Ferrari ali, ó. Eu vou fazer a churrasqueira top. Você mesmo? É. Top, faz mesmo. É só com o calor das beiradas, entendeu? Não, entendi. Faz o trabalho aí. Vou pegar lá. Olha, eu não parecia naquela nave, velho. Só minhas pernas. Galera, o cara é mó girafa, mano. Não cabe ele aí, ó. Agora cabe. Agora eu vou ali pra estar na cintura do outro lado dela. Deu um mimo pro menino que tá contente ou não? Quem, eu? O menino. Ah, tá. Você não ficou muito contente, tá? Eu tô contente. Eu tô dando, eu tô dando. Eu não tô pagando, eu tô dando. Isso, toma. Toma. Toma, tá vendo? Na hora de com dó eu não quero, tá vendo? Não, ele não só... Então lava aí, depois devolve então. Ah, então. Chama. Nos queridos, tamo aqui agora no caminhão do Fabio Zuc, sentindo a oficina do Japa. Toma. Caraca, que susto. Sentindo a... Que susto. O que é que você assustou mesmo? Lógico. Sentindo a oficina do Japa loiro. E nós vamos agora agilizar o ar-condicionado do Jimmy do seu rodela, que ele tá aí na... Seu rodela não tá aí atrás. Não dá pra ver, acho que nessa aqui não dá pra ver. E é isso. Assim que chegar lá, eu mostro pra vocês, porque aqui é vídeo todo dia. Uou! Ah, moleque. Que saudade. Tem uns para aqui, mano. Vai vendo. Com a monetinha. Hã? Esse outro pretinho aqui também tá louco, ó. Essas rodinhas bonitas também, mano. Esse offset aí, isso é doido. Eles tão ali tentando resolver o problema que tá no ar-condicionado do carro do meu querido rodela. E vamos ver se chegou mais esse jipinho novo aqui, ó. Ó, rapaz. Tem outro jipinho aqui, ó. Mais dois jipinhos, você liga. Tem mais um jip aqui. Você liga. Jipzinho aqui, ó. Tá daquele jeito. Um outro aqui, ó. Rapaz. Essa gaiola azul que tá da hora, hein. Quase não tem aranha aí, ó. Eita, esse ar-condicionado é moderno. Tem um aí que o cara deu de entrada no meu. Só que eu não sei qual é. Quer dizer, no meu não. Que era meu, né, meus queridos? Tá ali agora, julho de ação. Ai, que saudade dele. Ó, meu querido. Da saudade dele. Isso aqui dá saudade. Ai, que demisinho quer do vandinho. Só não fico triste que o que eu catei tá top. Hum, vai vendo. Ai, trocou as porcas da roda. Deve ter mexido umas coisas aí, né. Hum. Vai vendo. Um vizinho top. Olha o outro caminhonetinho aqui também. Que bom vai que ele resolveu lá. O codinho do seu rodela. Tá alto aí, velho. Você vai ver a outra, pai. Minha nossa. Meus queridos, nós estamos indo na ponte mais alta do planeta Japão. Não. Não é do Japão, não? Bang Jump mais alto do Japão. Ah, o Bang Jump. A ponte eu não sei se é, tá ligado? Ah, entendi. Esse aqui que é o túnel mal assombrado? É. Você tá doido. É aqui, pai. Essa aqui é a ponte? Essa é a ponte. Você já tem até o lugar aí, ó. Fica olhando a altura da bagaceira. Aí, já baixou já o... Pula do lado de cá? Ah. Aqui, ó. O Bang Jump é aqui, ó. Ah, os caras param aqui, ó. Quer parar aqui? Não? Que bom. Vai lá. Dá lá, os caras pulam ali, ó. Olha a altura do bagulho aí. Rapaz, rapaz, rapaz. Não dá pra achar aquele rio. Não dá uma de jeito nada, não? Aham. Não, vai lá, ó. Lá é top. Olha aqui, mano. Olha a altura. Aqui, ó. Os caras vão pro lado aqui, ó. Que lugar bonito, mano. Pra subir um drone aqui. É, então. Cê tá doido. Os caras fazem muito suicídio aqui. Ah, olha aí. Aqui, ó. Dois pulos. Tem a manha? Não tenho, não. Cê tá doido. Olha que lugar alto e bonito, hein, mano. Alto, hein. Então, passando esse túnel é a casa do meu tio. Verdade. Verdade, pô. Cê tá doido. Não, dá pra descer um pouquinho antes, mas vai ter que descer essa montanha agora. Pra descer lá no rio. Aí lá embaixo dá pra ver essa ponte. Ah. Uou. Foi esse túnel aqui, ó. Desconheço. Eu liguei o carro aqui dentro, não ligou mais. Não para não, então. Estamos descendo agora rumo ao rio. Um rio. Descendo a ladeira aqui. É, descendo a ladeira. Diz que esse rio é top. Se eu for... Olha a ponte lá em cima. Ela é bonita ali, né? Eu nunca fui. Eu nunca andei ali. Você nunca veio aqui? Não, eu fui uma vez só pra olhar, né? Um. Eu andei no inverno, né? Tem lá naquela loja? Ah. Do Jimmy? Ah. Então, quando a gente não tinha serviço, a gente saía pra dar rolê aqui na montanha de Jimmy. Ah, entendi. Eu e o Chacho, né? Aham. Vamos andar na montanha? A anemia da rolê aqui. Mano, se for da hora esse rio, eu vou trazer a Rafa aqui. Ah, é da hora ali. Só que antes podia fazer churrasco. Agora tá proibido, né? Aham. Viu a placa lá? Aham. É bom que tem estacionamento. Mano, tô achando que é o rio que eu vinha. Já vi lá. Não, eu vinha no rio pra esse lado aqui. Só que não por aqui. Eu parava o carro na beirada da rua, tá ligado? Aham. Lá em Mino, lá em Google, em Mino tem um lugar lá. Aqui não é seca, não, né? Não, aqui é a outra. Aham. Olha o cara aí. O cara vai tear. Vem beirando o guardi-reio, pô. Quer contra a mão? Não é não, velho. Acho que não, né? Tinha a placa pra entrar, né? Olha o riozinho. Ali, ó. Ali é fundo. Tem gente nadando ali? Tem. Ali é mais fundo, né? Vamos parar desse lado mesmo? Vamos. Já fica beirando o rio ali, né? Tem que pagar? Tem gente aí? Não sei. Não dá pra ver, não. Eu não gosto de andar muito de caminhão no meio do mato, porque os caras pensam que tá jogando no bicho, velho. Aham. Obrigado. Tem uns caras que ficam jogando bicho na papai. Não, seu rodelo. Espera não, seu rodelo. Vai, tá cheirando o freio, mano. Tá, mas também... Não, mas aí é normal, né? Forçou o freio, hein? Forçou o freio ali, mano. Pula de cabeça aí não, Zé. Mas você não sabe se é fundo? É, cuidado, mano. Dá trabalho pra nós, não. Que figura, velho. Pra rachar o corpo. Cai, mano. É doido, tio. Que mortal... Mortal esquisito. É fundo, velho. É fundo. Vamos lá um mortal daí. Chama, neném. Vai, o gaúga do caralho. Vai, mano. Olha. Caralho, mano. O homem é bravo, tio. O cara pula bonito. Parece o gaúga lá. Ó, você pula bonito. Dá pra pular de cima ali, ó. Caramba, é fundo assim ali? É fundo, não é fundo? Perdeu o chinelo. É fundo, ó, Vandinho. É fundo, né? Perdeu o chinelo do Fabio Zuc. Ó, tá parecendo aquela... Sabe assim que você molha o cabelinho assim? Faz assim, ó. Ah. Faz aí, ó. Ó, Vandinho, faz aí pra nós ver. Igual da novela. Igual lá da Mulher de areia. Não é? É. Não é? Vamos, vai, Vandinho. Faz assim, ó. Assim. Vamos querer. Dei aquela nadadinha. Dei aquela rejuvenescida. Riozinho top, hein? Vai vendo. Lugar da hora. Dá pra trazer a Rafa. O raialzinho aqui. Top demais. Cê é louco. Acabei de ganhar esse volante top. Black Edition. Olha lá, não tá preso. Precisa de... Mano, esse urso dá medo, velho. Cê tá louco. Cê vai trazer assombração. O espírito vai vir. Galera, né? Vai trocar o banco do seu rodelo agora. Esse. E esse. Quando sair esse vídeo, esse banco já vai estar dentro desse carro já uns par de dia. Ah, do jeito que cê demora pra mostrar vídeo. Mano, tá me dando dor de barriga, velho. Não, não, dor de barriga. Dor de estômago. Cagão resolve. Não, não. O que que eu ia perguntar pro Fabio Zucco? Ô, Fabio Zucco. Ô, aquele dia cê falou que cê tem... Aqueles mundi-má que eu filmei ali dentro. Cê tem aquela que corta? Como é, Renan? Plasma? Tem. Tá funcionando? Tá. Ah, vai precisar. Ele vai falar pra ele cortar essa cantoneira pra mim, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Ah, é que esse não tem, mas o 23 não tem uma cantoneira aqui? Só que o 23, o tanque é no meio. Um dia eu quase estourei um carro, tá ligado? Não, mas cê consegue. Não. Aí vai vendo. Cê corta ali, por dentro ele tem um carpete, né? Como se eu pegar fogo dentro do carro. E não é lá. Cortando. Na sanda, se a sanda entrar é melhor. Melhor o tanque, ele cortou o meu na sanda. Porque o tanque é no meio, é meio perigoso, né? Peraí, peraí do meio da roda. Porque o meu tá pegando a roda ali. Toma, marretada pra rib. Dá-lhe marretada. Dá-lhe marretada. Fabio Zucco tá quase batendo 5 mil. Eu quero que a galera do Vandinho... Vai lá e representa. Aí, ó. Não, ele quer que fique bom. Ficando bom, já era. Cê viu, meu querido? Aqui, ó. Já amassei aqui. Fiz o corte aqui pro parafuso não enroscar mais. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.